Já Corri no Uniteiro Estas lindas lusitanas São a nossa perdição Tudo o resto são cantigas Tudo o resto são cantigas Onde o amor não tem refrão Tudo o resto são cantigas Tudo o resto são cantigas Onde o amor não tem refrão Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas São a flor do meu risco Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas São a flor do meu risco Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas São a flor do meu risco Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas Procuramos felicidade Não queremos estar sós Para que correr o mundo Para que correr o mundo Se ela está ao pé de nós Para que ir à procura Seja lá, seja onde for São só elas mais ninguém São só elas mais ninguém Que nos dão o seu amor São só elas mais ninguém São só elas mais ninguém Que nos dão o seu amor Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas São a flor do meu riz Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas São a flor do meu riz Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas São a flor do meu riz São a flor do meu riz Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas São mais belas que as princesas Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas São a flor do meu riz Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas São a flor do meu riz São a flor do meu riz Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas São a flor do meu riz Quem quiser ser mais feliz São mais belas que as princesas Ai que lindas que elas vão Ai que lindas que elas são Estas belas portuguesas